Hey everyone! Bored or boring? Interested or interesting? Os adjetivos terminados em ED você vai usar para descrever os sentimentos da própria pessoa. Então, se você está se sentindo daquele jeito, se você está se sentindo entediado, bored, se você está se sentindo surpreso, surprised, interessado, interested, cansado, tired, incomodado, annoyed. E os adjetivos terminados em ING você vai usar para descrever a situação, a coisa ou a pessoa que causou aquele sentimento em você. Então, se você está se sentindo bored, é justamente por algo ou alguém, alguma coisa, boring, que causou aquilo em você, aquele sentimento que fez você ficar bored. Se você está annoyed, incomodado, é porque alguma coisa ou alguém annoying fez você ficar annoyed. Se você, ou vamos tirar, ou vamos falar agora de uma outra pessoa, se alguma pessoa está tired, é porque alguma coisa ou alguém tiring fez ela ficar tired. Então, eu assisti um filme que era muito boring e aí eu fiquei bored. Can you see the difference? Veja se você completa agora essa frase com o adjetivo correto. Se é com ED ou se é com ING. I was to hear that Anne failed her exam. I was surprised to hear that Anne failed her exam. Jack is he has nothing to do. Jack's bored. He has nothing to do. This is such a task. I'll quit. This is such a tiring task. I'll quit. Stop doing that. You are so annoying. I'm so excited that you are going to share and like this post.